E aí pessoas, tudo bem? Como é que tá a família? Bom dia! Eu tô me sentindo naquele filme Esqueceram de mim, sabe? É tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra pegar Ai meu Deus! Estamos saindo pra viajar e vocês acompanham tudo A partir de agora vamos viajar Vamos pra pousada do Rio Quente Que maravilhoso Estamos acompanhados aqui com pessoas maravilhosas Oi da oi Vocês vão acompanhar tudo Essa viagem, mas nesse vlog A gente vai falar só de uma coisa Aeroporto com criança Não, é, viagem com criança E o quanto isso pode ser estressante Ah sim, não falamos do quê? No momento, recadinho Por favor, aqui embaixo na Alodinia Você vai encontrar várias coisas legais Binquedos educativos De madeira, 100% madeira Eu quem recomenda, é muito legal É muito legal, a Ariane tá pirando também Descemente acima de 100 reais, ó Sem frete Sem frete, acima de 100 reais Galera, vai lá Confere, tá muito legal Ok, recadinho dado, partiu viajar, vamos Bom, a gente já passou do período mais crítico Mas por exemplo, a Gabi sofre de uma síndrome Que eu acho que é muito síndrome de mãe Assim, sabe Aquela síndrome Que é Tio, tamo atrasado E não tamo Mas ela fica estressada o tempo todo É muito engraçado Eu acho legal porque minha mãe também era assim Será que tu da mãe era assim? Eu não sei, a Gabi só começou com isso Depois que ela virou mãe Vamos observar esse fato Ué, cadê o táxi bebê? Ai, tia, não me estressa É sério, meu Fico muito irritada Ela não conseguiu tomar café Aumentou o tempo do táxi Ai, meu Deus do céu Você vai no meu táxi Você deixa ele aí, Gabi É, papai Eu sou caramba no meu táxi Você entendeu? Agora ela tá estressada porque não chega o táxi O nosso tá um minuto só pra falar Um minuto? O nosso tá aumentando o tempo O que já deixa a Gabriela bastante estressada Melhor eu desligar a câmera nesse momento Caramba Ó, vou tentar explicar mais ou menos as malas aqui Olha o tamanho da mala das meninas Não é só a mala das meninas Aqui tem shampoo, tem sabonete, tem remédios Remédios, é verdade É, tem muita... tem sapatos Vamos falar de outro ponto de estresse que tá rolando já já Mas ó, aqui estão todos os equipamentos na minha mochila Mala da Gabi Minha mala Essa mala eu acho que é da Dariane Essa daqui é da Dariane também Aqui tem carrinho Carrinho, bolsinhas Comida Comida Ah, comida Nossa, comida, é verdade Você viaja com o bebê É verdade Eu esqueci desse detalhe A gente não tem mais que levar tanta comida É, mas tamo levando aqui ó Tamo levando também Comida de queijo Porque assim, o aeroporto você deixa o rim lá É verdade É, você deixa o rim lá Como a gente tá afim de continuar com o rim Pra ver se... Bom, acho que eu vou indo né Será que a gente cancela a pé de outro, Bica? Tá diminuindo? Tá Ah, então tá bom A gente se encontra lá Nosso bom sai de Guarulhos É... Não é muito longe daqui A gente tá antecipado Por isso não existe Porque ter tanto estresse Mas o estresse sempre existe Eu só esqueci meu celular Só... Meu Deus do céu Nossa, que viagem Celular e carregador Eu tava deixando Imagina Imagina Você vai sair pra viajar e... Imagina Deus que me perdoe Olha meu clube aí ó Ei... Laia... Portuguesa, velha Que dó né Que dó Que dó Tadinha da Fumiguinha Vocês pessoas que não têm filhos E veem crianças correndo assim Ao redor dos pais No aeroporto Eu vou falar uma coisa pra vocês Os pais querem que as crianças corram, porque aí gasta energia, chega no avião, aí não tem criança correndo no avião, que é muito mais difícil de lidar, então deixem crianças correndo, os pais estão de olho, ó, ó, tá tudo por aqui, olha a tonela, olha a tonela. Olha o Ramon, ó, olha as minhas, olha as minhas, ó, ó, tá achando que a Ariane é super tranquila, peraí que eu vou atrás das minhas, que o tio Ramon ele é pai de uma, né, ter três olhos já é mais complicado, então vamos lá, ó, vamos ficar todo mundo junto pra lá, vai, vamos, vamos, vem Toto, vamos Ninica, vamos Manu, gente, viajar com tantas crianças é muito estresse, né Ramon, dá vontade de comprar um, a gente viu ali um, é, um pano, é, amarros todos, são muitos, olha lá, ele sai correndo, é um desespero, mas tudo bem, tá tudo correndo bem, por enquanto. A gente soltou ela aqui dois segundos, ela foi direto pra escada. É, tá vendo o medo que passou todos os dias? É, você acha que é fácil gravar com essa molecada, aliás, viajar com essa molecada toda? Meu, tem esse negócio aqui, é cada hora uma. Ô mamá, pra cá, ó, vem pra cá que vai fazer fila aí, vem pra cá filha, vem pra cá. Isso. É pro nosso esse? É pro nosso esse? É, a gente fica assim, né, muito louco, mas tem um agravante sério com a Manuzinha. Vem cá filha, é uma mata do dói, né Mari? Você tá sentindo alguma coisa? Não. Tá doendo a garganta? Tá. Só um pouquinho? Ou muito? Assim. E ela teve, é, como se fala, é, é, essa noite, ainda pra ajudar. Então estamos aqui monitorando a senhorita, vamos para a pousada do Rio Quente com um garotinha enferma. É isso? Quer dizer, nem tudo é perfeito. Mano, já trocamos duas vezes. Olha, com criança é fácil ficar trocando de gate, viu? Já falando aqui, né, Dri, que o importante é a gente ter paciência numa situação dessas. Porque não dá, as crianças ficam mais agitadas. A gente fica muito agitada. A gente fica agoniada também. Então assim, o negócio nesse momento, ó, tá vendo? Começa a rolar esse caos é ter paciência, respirar, porque senão a gente desige de viajar, entendeu? Não, é uma coisa ou outra. Então, para ter paciência e bora para o porto gate, bora pegar esse avião, bora assistir pelo chico que é isso que importa. Olha, gente, tem novidade nessa viagem. A Nina é grande agora, ela tem que ir sozinha de cinto. Não é a primeira vez que ela vai sozinha, sentadinha, cinto. E a mamãe já roubou lá a... O amigo acha que só ela pode. É. Vamos acabar com essa hegemonia daqui a pouco. É. Papai também quer. A gente também vai querer. Não, não, não. Entra na fila. Vai pra cá. Eu não? Por que eu não? Como assim não? Sua pilantinha. Vamos coar? Vamos? Legal. O seu braço vai lá pro céu? Vai lá pro céu. O meu braço. Meu braço não. Meu braço fica bem aqui paradinho. O céu. Ah, o seu... Ah, o meu braço. Lá pro céu. Fala aí, Mau. O que você tá sentindo? Eu tô com a barriga. Frio na barriga? É. Ah, eu quero sair daqui. Fica tranquila. Tá tudo bem. Já tá chegando. Nini? Tá tudo bem aí, filho? Mãe, eu tô na casa de mim. Você achou engraçado o cara da Nina, né? A Manu tá aqui se cagando, mas ela tá caindo da cara da Nina. Que aventura. Que aventura esse final de voo. Cara, o voo teve que arremeter. Tava fazendo muito vento. Cara, e a Manu gritando com os gritinhos dela. Nossa, a cara de nervoso da Nina. Tinha um ataque de risco uma hora. Tava todo mundo nervoso. Você viu que eu vi, eu entendi. Tava voltando pra você bater palmas. É, falou meu Deus, pelo amor de Deus. Bom, enfim. Chegamos, chegamos. Meu bem, tem uma confusão. Todos aqui. Enfim. É isso. Bora lá pro hotel agora. Bora pro hotel. Foi tudo bem? Como é que foi no avião? Ficou com medo? Uhum. Foi tenso avião. Foi tenso avião. Bom, o importante é que chegamos. Está tudo bem, né, meu amor? Uhum. Finalizando esse e começando já o próximo que vai ser bem desmentido. Ah, sim. Já vou começar aqui a mostrar o quarto pra vocês. Onde a gente tá e tudo. Nossa, vocês vão acompanhar aqui. Vai ser maravilhoso. Olha, o que é isso? As meninas estão pirando. Já alucinaram. A Manu tá comendo tudo. A gente tá descendo pra comer, porque enfim, né? Tem que priorizar a alimentação das meninas. Chegamos na hora do fim do almoço. Corria pra almoçar agora. É. E, meu, enfim, sempre aventura, né, cara? É sempre a aventura. Esse realmente oficializou o início de uma aventura, né? É. Porque, meu, tinha as crianças correndo, gente. O que que foi aquilo? No aeroporto, é desesperador. Aí, depois, ficou... Ah, que eu gostaria de chamar a gente. Aí, depois, ficou avião. E o pessoal estava chamando a gente e a gente vai pra lá. Enfim. Novas aventuras em breve. Aguarde. Vai ser demais. Maravilhoso. Meninas vão pirar. Vocês vão ver umas coisas aqui que vocês não estão ligadas. Vocês não estão ligadas. Maravilhoso. Vai lá, vai lá pra desistir. Bom, descer. Ah, gente. Não esquece de dar um like nesse vídeo e também se inscrever aqui no canal. No próximo vídeo. Você já acompanha aí. Tour. É. Do passeio. Tudo que rolou por aqui. Vocês vão acompanhar no próximo vídeo, ok? Não esquece também de conhecer nossa lojinha virtual pra conhecer nossos brinquedos. Estão demais. Esse mês é frete grátis. É compras acima de 100 reais. E é isso. Grande beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.